Música Fala ai galera, beleza? Voltamos aqui com o Detonado do GTA, vai Siri? Bom galera, vamos agora na missão do Coronel Cortez, certo? E essa missão do Coronel Cortez, ela é uma missão bem legal, pera ai, deixa eu tirar meu celular do silencio, do, colocar meu celular do silencio e jogar pra cá, senão ele fica perto do vídeo e vai fazer aqueles barulhos de interferência no microfone, tá ligado? É, eu vou catar umas granadas aqui antes de ir pra missão. É, e colete eu também preciso pegar. Ok galera, é, nessa missão iremos usar a bazuca, e, cara, bazuca é legal, opa, matei a vagabundo dele, cara, bazuca é legal, pera velho, olha, eu não lembro se eu liberei vídeo hoje, mas, pera, já vou, sim, eu liberei vídeo hoje, e hoje o que eu digo, hoje é sexta-feira, e esse vídeo com certeza tá indo no ar, pera, hoje é sexta-feira. Amanhã é sábado, então eu preciso gravar só um vídeo hoje, porém, e um vídeo do GTA San Andreas, porque eu não vou poder gravar amanhã. Ô caralho, eu peguei o colete, eu não peguei o colete. E um vídeo do GTA San Andreas amanhã que eu não vou poder gravar. Então, eu não preciso gravar dois vídeos, porque amanhã é sábado, depois domingo no GTA. Tá bom, eu não vou gravar só esse vídeo hoje, e sei lá o que eu vou fazer. Bom, galera, é, a missão do Coronel Cortez, como eu já disse, a gente vai usar bazuca, e eu vou, eu fiz essa missão antes e gastei todas as munições de bazuca, porque a gente vai ter três helicópteros pra destruir. Então, vai ser, pauleira, a missão mesmo. É, vamos galera, agora pegar, ô caralho, munição de bazuca lá naquele hotel. Eu não vou por essa ponte, eu vou pela, de lá, que ela sai logo lá perto. Ô porra, o que aconteceu com o carro ali? Bom, é, como eu ia dizendo, vamos por essa ponte pegar a munição de bazuca, que vai ficar mais fácil. Essa missão aqui, ela é um pouquinho complicada, galera, porque a gente, como eu já disse, tem que destruir três helicópteros. E... A gente não tem arma pra destruir esse helicóptero fora a bazuca. Isso se vocês estão pegando a bazuca, sei lá, alguns não podem, tipo, pensar assim, eu não vou pegar a bazuca, porque a bazuca, ela é, opa! Ela é muito apelona, assim, vou usar, porque, na marra, vou usar, vou zerar o jogo sem usar a bazuca, vou... Usar armas honestas, eu tô indo pelo lugar errado, pelo lugar errado. Pera. Eu não sabia da existência, não, eu sabia sim, só que eu esqueci disso. O caminhão, nossa cara, o caminhão é muito da hora. Eu baixei 18 Elves of Steel esses dias, e eu tô jogando 18 Elves of Steel, e é muito legal aquele jogo. Ah, carai, que recomendo pra quem quiser um jogo mais diferente, cê sabe, um jogo que é único. Claro, tem jogos parecidos, tem o Transportando o Brasil, e tem o German Trucker, mas o German Trucker, ele não é tão legal. Vou dar uma ré aqui, só pra ouvir o barulho do caminhão e pra ficar mais perto aqui, de correr. É, pega a bazuca, 12 tiros, eu acho que é o suficiente. Eu vi uma parada aqui atrás, galera, eu quero ver se é uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. É um Rampage. Um Rampage, galera, é... Não é o que eu queria mostrar, eu queria mostrar a droga, mas o Rampage é assim, galera, meio que uma missão secundária. Você vai pegar o Rampage, o Rampage vai te dar uma arma, e vai te dar um número determinado de pessoas, ou de membros da gangue, pra matar. Então, por exemplo, você ganha uma minigama, e você tem que matar 100 membros da gangue em 10 minutos. Em 10 minutos não, em 2 minutos. Então, cê vai lá, começa a procurar os membros da gangue, que vão tá espalhados pelo mapa. Vão aparecer randomicamente, na verdade, e vai matando os membros da gangue. Tava na Rock Shop, que não tá tocando porra de música nenhuma. Agora tá. Opa, opa, opa. Opa, eu tô indo pro lugar errado de novo. Opa, consegui. Aê, ó, perfeito. Pra cá agora. E eu acho que ali naquelas... Onde tem aquelas palmeiras ali pra entrar no... Não, não tem. Eu disse que aqui, eu achava que tinha uma das drogas que eu tô falando pra vocês a respeito. Porém, é mentira. Nossa, tem uma falha aqui, ó. Você pode se suicidar. Ah, caralho, eu não sabia disso. Mas, grandes coisas, né? Ok, galera. Vamos na missão agora do Coronel Cortez. Eu vou pegar a PCJ só pelo prazer de fazer isso aqui. E jogar ela no carro. Bom, essa missão, como eu já disse, é complicada. Então, se preparem. E após essa missão, as docas vão estar abertas. Para a gente pegar barcos livremente. Ok, vai dar aquelas cutscenes chatas que não dá pra pular. E vocês podem ver que tem aqueles barquinhos ali. E nossos inimigos, os franceses, vão chegar agora nesses Washington's pretos. Eles vão frear muito fodamente, sair do carro e... Vamos sair o grupinho deles para... Porra! Tá, achei que o meu microfone não tava ligado. E agora sim, caralho. E... Bom, os caras vão vir ali. O que vocês vão fazer, galera? Primeiro de tudo. É pegar o seu rifle de assalto. A Kruger, a M4 ou qualquer arma. Tentar matar os caras que estão atirando. E ali deveria ter vida e Kruger. Por que não tem? Galera, na verdade, vamos guardar o rifle de assalto. Vamos usar a Uzi. Na próxima missão, a gente vai pegar bastante Uzi. Então, não se preocupem em gastar ela. E vamos matar os caras que estão atirando. E principalmente o motorista. Porque sem o motorista o barco vai ficar parado. Vai ficar mais fácil pra gente. Devia aqui, ó. Onde a gente tá. Devia ter uma munição de Kruger. Deixa eu ver se descendo não tem. Ô, porcaria. Agora vai ter uma... Uma interferência na frente mesmo? Ou será que agora que a munição de Kruger aparece? E agora vai ter esses caras aí. Ó, tem ser... Nossa, devia ter uma vida e uma munição de Kruger aqui. Mas não tem. Mas beleza. Galera, agora a gente vai pegar a Sniper. E matar os caras de Sniper aqui mesmo. Mirando sempre, galera. Sempre nos motoristas desses barquinhos aqui. Que isso vai... Bosta. Filha da puta. Nossa, quando a mira tava chegando nele. Galera, mirando sempre nos motoristas. Porque isso vai facilitar muito pra gente depois. Eu vou tentar compensar ali naquele cara. Eu não consigo acertar. Depois eu me viro com eles então. Vamos matar os caras que estão aqui. Deixa eu ver. Só você ali agora. Deixa eu ver. Você aqui, ó. Você aqui, ó. Você aqui, ó. O que mais? Aê, Kruger! Vamos pegar ela. Ok, agora que pegamos a Kruger. Vamos ter munição. Os caras vão subir no barco, galera. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Porque se os caras subirem no barco... Primeiro que o barco ele é uma coisa zoada pra caralho. Então... Ok, matamos o cara ali. Vai vir um helicóptero. Agora, galera, vocês vão pegar a bazuca. Mirar no helicóptero. E tentar acertar ele de primeira. Pra não perder tempo. Depois disso vai vir mais um. Fora os caras. Então, tenta se livrar dos caras. É... Rápido. E... Na água. Porque daí eles não vão atrapalhar. Acerta o helicóptero. Tenta acertar, galera. O helicóptero de primeira sempre. Sempre. Deixa os caras aqui tomando conta dos... Dos que estiver vindo. Mata ali. Depois se tiver eles se livrando de todos. Vai vir um helicóptero Apache. Só. Só. Só um Apache. Ok, galera. Pra... Pra gente derrubar o Apache. Pegamos a bazuca. Miramos. Nós atiramos nele. É... Ele demora um pouquinho mais. Pra explodir. Que os normais. Porque ele é um Apache. Ô caralho. Aê. Aê. Conseguimos derrubar ele rapidinho. Não. Pois agora... Aê. Porra. Depois disso. Nossa. Opa. Não vão levar meus brother. Ok, galera. Agora sim. Quem quiser pegar o resto da bazuca e atirar aqui. Como eu fiz livremente. Mas quem não quiser. Só pega a Kruger e começa a atirar nos barcos até eles explodirem. A Kruger ela é bem forte. Então o barco vai explodir rápido. E é só explodir aquele ato do meio ali. E vai dar liberdade para o barco passar. Arreganhando assim mesmo. E após isso. A missão vai acabar. Vai dar uma cutscene. E o Tommy vai pegar o barco que estava preso. Ali atrás. Esse barco aqui. E agora nós temos total liberdade das docas, galera. Eu vou mostrar para vocês essas docas. Sem soluçar. Ô, porra. Eu estou com fome, cara. Eu acabei de chegar do colégio. Deixa eu ver. Eu não consigo ver as horas. Steam está fechada. Mas eu chuto que são as 6 horas. Eu acabei de chegar do colégio. E eu não comi nada praticamente o dia inteiro. Eu almocei pouco. Não comi café. Fiquei a manhã inteira jogando Black Ops 2. E 18 horas of steel. Porque é da hora. Meu quarto está bagunçado. Eu estou com o meu volantinho de corrida aqui jogado. Porque assim que terminar esse vídeo. Eu vou poder renderizar. E jogar mais, né. Porque... Nossa. 18 horas of steel é da hora, cara. Ok. Passamos a missão. As missões. Agora eu só vou até... Nossa. Por que o barco é rosa? Tá. Eu só vou até... As docas para mostrar elas para vocês, galera. Eu vou procurar um patch HD para o GTA Viscity. Assim que eu terminar esse vídeo. E se eu achar, eu posto um vídeo como instalar e como baixar e instalar. Porque eu sei que vocês têm dificuldade nessas áreas. Será que é para cá as docas? Eu estou indo para o lado certo. Eu acho que eu estou indo para o lado certo sim. Ali, ó. Ali. Ok, galera. Ali vão estar as... Não. Essas aqui não são as docas. Essas aqui são as marinas. As docas são aquelas de lá à esquerda. A nossa direita tem o barco ali. Aquele barco grandão. E para lá são as docas. Para onde o barco está apontando agora são as docas. E para onde o barco está apontando agora são as marinas. Vocês sabem a diferença? Nem eu. Mas é assim. As docas é como se fosse um porto. Pera, pera. Eu já tenho o celular. Assim que eu saí daqui. Ok. Pera. Ah, é aberto lá. Nossa. Agora o povo vai falar, 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 falar. Falar, 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 falar. E falar, e falar, e falar, mas... Aê, acabou. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem que pular no barco. Porque o Tommy não nada. Não nada. Ele morre se ele cair na água. Lembre-se disso. Ele é igual o Claude. Ele morre se ele cair na água. Nossa, esse GTA, tipo, ele está muito mais da hora que o 3. Vamos tentar ficar de um jeito que a gente consiga sair. Puta que opariu, cara. É... Ó, o dilema desse jogo, o maior dilema desse jogo é sair de um... De um barco vivo. Ele tem um sisteminha que se você cair mais ou menos aqui, ele te dropa pra cá com... Te dropa pra cá, pra terra seca com menos vida. Mas... Melhor do que nada, né? Vamos agora... Pera um carro e... Sair daqui e salvar. Bom, galera. É... Espero que você tenha curtido mais esse vídeo detonado do GTA Vice City. Espero que você tenha explicado bem como... Tchau, 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 tchau.